Olha só, pra você que tá nos acompanhando aqui no programa do Tanilo, olha só essa matéria, gente. Preste bem atenção. Um, olha só, prestador de serviços da Sanepar encontrou um escorpião dentro do depósito ali do relógio, gente do céu. O lugar ali onde a pessoa constrói normalmente ali pra deixar o relógio fechadinho ali. Olha o que que ele achou. Põe na tela aí, por gentileza, produção. Notícia pra você na tela da NPTV, é por isso que eu falo pra você, gente. Tome cuidado, você que vai organizar alguma obra, vai deixar tijolo, telha caído aí. Olha só o perigo, olha o tamanho desse escorpião, gente. Preste bem atenção, olha o tamanho desse escorpião pra você que nos acompanha aqui na tela do programa do Tanilo. Gente, preste bem atenção. Olha só, o perigo, olha onde ele foi encontrado. Então, eu quero pedir pra vocês que estão nos acompanhando aqui, quero pedir pra vocês o seguinte. Gente, prevenção. Se você não quer dar de cara com um problema, qualquer que seja, é prevenção. Ser picado por um escorpião não é coisinha simples não, viu, gente. Não é coisa simples. E nesse caso aí, o nosso grande parceiro, inclusive, quase foi aí picado por esse escorpião. Tem que tomar cuidado, hein, gente.